Olá amigos bem-vindos a Toilet Tower Defense Super Mega Like, Subscreva, Ative o Sino Nós vamos para o Nightmare Mode Link na descrição com tudo Subscreve para não perderes nadinha Vamos defender a nossa torre de cagões Que vem montados em sanitas Porque são cagões, estão sempre a cagar E então daí as sanitas Bora, link na descrição com tudão Para não perderes nadão Temos de posicionar aqui os nossos Cameramans Para começarem a destruir os cagões que saem do túnel É, cagões, cagões a sair É, pois é, cagões a sair Olha ali, pimbas, pimbas, pimbas E vamos ganhando aqui umas moedinhas Que podemos usar para ir comprando novos Cameramans Estas personagens que temos aqui em baixo Chamam-se Cameramans Bora lá, não há hipótese Temos de uns derroter todinhos Temos 50 vagas para destruir Vamos na terceira Estão a ver aqui em cima Wave 3 Tem de ir até a 50 50 é o Nightmare Mode Conforme a dificuldade do match Mais vagas são Ok, bora lá Portanto, já posso pôr outra aqui Bora lá Linkzão na descrição Ok, já temos 4 Cameramans Estes são os Green Lasers Green Laser Cameraman São muito fixe Tem um disparo super rápido Nós conseguimos ver aqui o cooldown 0.5 É um disparo super rápido Tem um alcance bem fixe E cada vez que aumentamos Aumenta As porcentagens de dano De distância em que podem atirar E da rapidez que podem atirar Neste caso Alguns não Mas neste caso Já, é assim Neste caso é assim Bora Aí vem eles Aí vem eles É um boss toilet já Na Wave 5 Olha aí Boss toiletzão Não tem hipótese nenhuma Não tem hipótese nenhuma Não tens hipótese nenhuma Xô, né? Vais ficar aí Desfeito em merda Desfeito em merda Ok Quem é que vai mais? Nós podemos Aumentar A velocidade Que vem as vagas De ataque Estamos na vaga Número 6 Mutante Tô mutante 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 de casa Vem tu vejo Todo cagado Vejo dentro de uma sanita Já foste Já foste Bora lá O próximo Próximo Camaramento Que eu quero pôr É o Tóxico Tóxico Camaramento Tóxico Ok Este Titã Titã Camaramento Titã Com um upgrade Tóxico Já Vou pôr aqui Podemos rodar Eu vou pôr De maneira Que ele consiga Aqui fazer Esta parte Toda Ok Consiga fazer Aquele caminho Tipo Consiga fazer Este caminho Todo Atacar Este caminho Todo Então Aparece aqui A margem O riscozinho verde Define A área De ataque Não é Pombas Olha aí Olha aí Maltinho Olha aí Para o nosso Mauzão Aí Trás Já está aí A bombar A bombar O nosso Camaramento Tóxico Não é Titã Camaramento Hipótese Não dá hipótese Nenhuma Isso Lumeneles Este é o Camaramento Microondas Camaramento Microondas São estes Estão aqui Camaramento Microondas E já tenho Dois Aqui a bombar Olha aí Destruição Em massa Eles Vêm E ficam Logo ali Todos Assadinhos Não há hipótese Não há hipótese Metem-se com o zig zag Pois é Assim Ficam Aqui todos Destruidões Seus Malucos Sonês Meus Cã Era esta palavra Aqui a dizer Mas não posso Digo cagões Já Cagões Posso dizer E há um Que eu quero Pôr Que é este Que para o tempo O meu O que para o tempo Eu vou pôr aqui Pois é Olhem aí Bem ficholas Este gajo Para o tempo Durante 10 segundos Tipo Se eles estiverem A fugir Do zizinho Onde estamos A atacar Este gajo Vai parar O tempão Durante 10 segundos Tipo Estão a ver Aqui Carregamos aqui Time stop Durante 10 segundos Ok Vou chamar já A próxima daga E agora Podemos ir aumentando Os poderes Dos nossos Sonês Eu vou aumentar Primeiro Os dos lasers E agora Vou tentar Aumentar O poder Do meu Titan Cameraman Para 3000 Não Tipo Posso é pôr outro Se calhar Se calhar Se puser outro Ainda é melhor Conseguo pôr um Aqui Consigo Trás Ok Nós podemos Posicionar 15 Cameraman Eu já Posicionei 11 Como podem ver Aqui em baixo Se calhar Estará na altura De aumentar Aqui o poder Dos microondas Não é 600 Vou fazer upgrade Neste E upgrade Neste Que eles assim Atacam Deste lado E atacam Aqui deste lado Se eles chegarem A este lado Aqui Não é Isto não está a correr Muito mal Para já Olha este Olha este Ok Vou dar upgrade Nos laser Men Que é para eles Começarem a atacar Logo ali A saída do túnel Não viram Agora aumentei O poder Custou 600 Paus E já foi Aqui O risquinho A branca Que é o sítio Até onde eles Começam Até não Tipo Onde eles Começam a atacar Assim que entrarem Naquela rodinha branca Os cagões Das casas de banho Pimba Estes gajos Estão a passar Se calhar Vou usar Não Não é preciso Usar ainda Para o tempo Ainda não é preciso Não é preciso Se calhar Pensei que era preciso Usar para o tempo Mas não é preciso Os gajos estavam Com muita velocidade Às vezes Vem uns gajos Com boa velocidade Ok Há uns Que eu vou pôr agora Que são estes São muito bons Porque vão Sempre para atacar Atrás De toda a gente Spider Camaraman Eu vou pôr mais Aqui Eu vou pôr outro Aqui Ai não deu Aqui Ah já tenho todos Já tenho todos Ok já tenho todos Eu acho que assim Vai resultar Agora basta ir fazendo Upgrade Porque estes gajos Os spiders Acompanham Tem Movimento Então se não Ficam fixos Como os outros Camaramentos E acompanham Os inimigos Ok Vou dar upgrade Neste Camaramento Titã Ha 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 Tem hipótese Nenhuma Ok Vamos para a vaga Número 24 Vamos quase a meio A 25 É metade Ok Vou aumentar O outro Titã Ah E agora Estão bem Mais ficholas Jesus Ah Olhem aqui Como eles ficaram Bem fiche Não E há Eu acho Ha ha Bora 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 Vaga 26 As coisas começam A ficar complicadas Por aqui Quem é este Vem aqui Fortão Giant Blind Toilet É um gigante Cagão Que vem Com uma venda Ok Isto começa A ficar Cada vez Mais complicado Mas eu acho Que ainda consigo Sem parar O tempo Agora A nossa Linha de defesa É aqui Desse lado Ainda ninguém Chegou aqui Não é Toilet City Toilet City Tadinhos Eles nem sabem De onde elas Vem Ai o gajo Foi espatar Uma facada Ali Ai o gajo Foi ali Espatar Uma facada Não se faz Palhaço Portanto Vou ver Vou aumentar O nível O nível Do meu Titã Bombas Não porque Tipo Eles iam dar A volta E chegavam Aqui E levavam Outra vez Tipo Não há hipótese Davam a volta Aqui Vinham Vinham Chegavam Aqui Levavam Outra vez Por isso é Que é Sítio bom Para posicionar Os teus Camaramanes Em sítios Que dá Voltas Não é Se não Estás sempre A atacar Se quiseres Aqui De uma linha Reta Tipo Só atacas Enquanto Eles passam Aqui Assim Atacas Em toda A volta Quando pões Em sítios Que fazem Tipo Estes Us Não é Carassas Este cientista Da casa De banho Está quase A passar Ah Não tem Hipótese Tadinho Tadinho Penúltima Se calhar Nem vou Conseguir Fazer Mais Apagarei Do Spider Camaraman Não é Consegui Fazer Num Mas Se calhar Não vou Conseguir Fazerem Mais Porque Vou Arrebentar Com Eles Todos Antes Conseguir Fazer Ok Amiguinhos Preparem-se A última Vaga Vem Preparados Vamos A isto Ok Entretanto Quando vier O vosso Final Aparece Aqui Em cima Caraca Agora Não consigo Selecionar Ok Já Vem Aí O vosso Já Vem Já Vem Já Vem Aí Ok Dar Dar Tampagarei Aqui Não Tenho Que Chego Ai Não Tenho Que Chego Ainda Ok Nem Preciso Parar O tempo Meu Eu Vou Parar Eu Eu Vou Se Se não Nada Nada Do Nada É Posível Adeus E até O próximo Episódio Até a próxima Vez Que Vamos Vamos Arrebentar Cagões Ou Outro Vídeo Qualquer Que vejas Aí No Canal Adeus Fui Fui